Esses carros onde essa droga estava, todo esse entorpecente, que viria aqui pra capital, possivelmente pra ser distribuído na região metropolitana. Só que o pessoal do 42º, como sempre, mais uma vez atento a isso, e aí o confronto, como você colocou muito bem, Silvia, a gente mostra as armas que foram utilizadas pra tentar contra a vida dos policiais, e o saldo é realmente dois criminosos a menos. Tenente Soares comigo aqui ao meu lado. Tenente, a gente vê que a quantidade ali, nos dois veículos, um carro pequeno e outro carro um pouco maior, era uma quantidade realmente muito grande. Boa noite. Boa noite, exatamente. Ali tem 1.205 tablastes de maconha, correto? Então a polícia militar, através do combate mais efetivo ao tráfico de drogas, vem cada vez mais reduzindo os índices de criminalidade. Todos os dias são retirados vários quilos de entorpecente das ruas, e ontem mais uma operação da polícia militar, por meio do 42 BPM, né, retirando esses 1.205 tabletes. Agora, tenente, eles estavam, inclusive, com a arma ali, né, uma Glock 9mm, uma arma de um poder de fogo muito grande, muito alto, justamente pra esse confronto. Eles vêm mesmo pro tudo ou nada, né, tenente? Exatamente. Ali eles exportavam ali uma Glock, né, com kit rajada, certo? Nós tínhamos essa informação, né, dessa grande quantidade de droga que estava vindo para a capital, não sabíamos ao certo por qual rodovia que seria esse transporte, então o Serviço de Inteligência da Polícia Militar delimitou alguns pontos de bloqueio, né, quando por volta aí das 9h30 pela GO 050, dois veículos, ao avistarem o bloqueio da Polícia Militar, tentaram evadir. Houve ali um breve acompanhamento, quando os indivíduos desembarcaram dos veículos, já disparando contra os policiais. Nesse momento houve o revídeo, né, foram alvejados dois criminosos e um terceiro fugiu na mata. Esses que foram alvejados foram socorridos para o Hospital de Urgência de Trindade, onde infelizmente vieram a óbito. Agora, tenente, a Silvia começou falando sobre isso, né, a gente percebe que o 42º vem fazendo um trabalho incisivo em cima da criminalidade, né, quase que diariamente a gente está mostrando essa ação de outros batalhões, mas o 42º realmente tem pegado firme aí quando se trata de bandido. Exatamente, nossas equipes aí diaturnamente, né, no patrulhamento, né, compartilhando informações, né, com o Serviço de Inteligência, também a sociedade cooperando, né, denunciando os traficantes locais dos setores e nós viemos trabalhando em cima disso aí, retirando as drogas das ruas, né, prendendo os traficantes e nessas situações, quando eles optam pelo confronto, a gente é obrigado também a nos defender, né, e nessa ocorrência, infelizmente, dois deles aí vieram a óbito, né. Tá aí se vê a resposta, né, e a gente parabeniza aqui a sociedade por acreditar no trabalho da polícia e tá sempre fazendo essas denúncias.